Quando eu desembarquei do meu carro, o Fernando me ligou. Seu Luiz, o senhor é o contemplado, ganhou sozinho. Digo, que beleza, cara. Você nem acredita. Você nem encostava os pés no chão. A alegria foi imensa. Até ano, no começo até ano, nem acreditei. Era tão grande assim. A emoção é imensa. Até quem compra é minha esposa. Ela que vem buscar pra mim, que eu trabalho, né? Daí ela que vem buscar sempre pra mim aí. Vou deixar o dinheiro guardado e vou pensar com bastante calma o que a gente vai fazer, né? Que daí a gente depois vai distribuir. Mas certamente vai ficar guardado. E meu sonho é a família. Eu gostaria de ajudar a minha família. Venha você também comprar seu trilegal aqui na Tabacarinho Pito. Aqui eu sou pé quente. Nunca desista do teu sonho. Que a hora do teu sonho vai chegar.